Salve, salve família, muito bem-vindos a mais um episódio do Rumo Estrelato e olha só o cabeçudo aqui ontem mostrou o valor de mercado errado. Na verdade, ontem eu pensei que estava mostrando o valor de mercado e mostrei o valor do salário. Vocês me corrigiram nos comentários, muito obrigado, tá? Por isso que é importante vocês comentarem aqui nos vídeos. Então tá aqui o valor de mercado do Lucas, ele vale 2 bilhões de reais, muito mais do que eu mostrei no episódio passado. Em segundo lugar vem Mbappé com 1 milhão, depois Simons com 630 milhões, Neymar com 599, Vini Júnior com 584, Fernandinho acabou de chegar. Tem o Keterbat, nosso lateral esquerdo 88, Gueye com 401 milhões, enfim, é um time bem valioso. Olha o Rodrigo, mano. O time estava bem legal de overall, eu mostrei para vocês no episódio passado. Os caras contrataram o Fernandinho, que tem 84, é bom. Contrataram o Rodrigo com 88, tipo, eu não estou entendendo o que eu estou acontecendo com o PSG aqui. E geralmente quando eu jogo um rumo estrelato desde o PS passado, os times não contratam jogadores bons. Muito raro. Vim para o PSG, o time estava muito bom e os caras contrataram jogadores bons. Estou surpreso. Outra coisa que teve gente que comentou, foi que eu estou escolhendo os mesmos times da série passada. Que é mentira. O PSG é o primeiro time que a gente repetiu, tá? Série passada a gente andou por vários times, mas a gente não tinha jogado no Tottenham nem no Borussia Dortmund. Também não tínhamos jogado no CSA, que foi o primeiro time do Lucas. E outra coisa que eu tenho que lembrar para vocês é que quem escolheu o PSG foram vocês. Foi por votação, tá? Então está tudo certo. Só foi o primeiro time que a gente repetiu. É só isso. E o PSG aqui está bom, então está ótimo. Espero que dê sorte. Eu sei que teve gente que queria que eu fosse para outro time. Eu respeito a opinião das pessoas, tranquilo. Mas foi feito por votação. E aí a maioria escolheu o PSG e cá estamos. Outra coisinha importante que eu vi nos comentários passados foi para eu utilizar a camisa 9. E eu pensei comigo e decidi. Mano, camisa 11 é um baita número. Eu gosto. Mas já que a gente está tentando se transformar no centroavante, 9 fecha mais, tá? Se a gente não conseguir se adaptar nessa posição de centroavante, a gente volta para 11 e tenta jogar pelos lados do campo. Mas vamos tentar roubar a camisa do G7. Desculpa, eu quero a 9. E eu acho que eu tenho uma moral com a diretoria aí. Vamos olhar os calendários. A gente vai ter jogo da Seleção Brasileira, eliminatórias da Copa do Mundo. E depois temos Champions pelo PSG. Show de bola. E é início da eliminatória da Copa do Mundo, né? Então assim, é bom começar bem para dar aquela moral. E já Brasil e Argentina. Acabamos de vencer eles. Show de bola. Vamos lá jogar com nossos fregueses. Olha como vem o Brasil. O Brasil vem com o Lucas lá na frente, 101. Show de bola que o Tite botou a gente aqui. Nosso overall aumentou de novo. Eu não sei o que está acontecendo com essa série. O Neymar virou meio campo de ligação e o over dele aumentou. Está tudo doido. Olha quem veio para a posição. Diego Tardelli, Mossoró, Fernandinho que está no nosso time. Mano, eu não sei, tá? Esse pé está todo doido. Os jogadores estão renascendo. Alguns ganham o over. Outros perdem. O Lucas muda de posição, ganha, às vezes perde. Mas está dando certo. A gente tem que ficar focado que está dando certo. Agora vai ficar ruim para o Gabriel Jesus e para o Julio Alberto. Do outro lado, eles têm o de bala como destaque, 86. E o Messi nem no banco está. Eles têm também o Tevis, que tem 87, que seria o destaque do time. Já falei demais. Deixa o like para apoiar. Não se esqueça dos nossos outros canais. Hoje vai ter vídeo dos Sucos Unidos. Então dá uma passadinha lá para quem curte vlog. Aí meu canal aqui no Canadá com a Sanji. E agora da Sarah e do Yoshi também. E também vai rolar vídeo no Futmeme e no Luskas Games. Eu acho que sim. Vamos para o jogo agora. E vamos lá, família. Começamos a partida. É isso aí, Kleber. Muito obrigado pelas informações. Fala muito. Já estou ajeitado. Família também. Está todo mundo certo já. Agora tenho que falar uma coisa para vocês, família. É o nosso primeiro jogo de centroavante na seleção. E a gente sempre usou a 9, né? Lembrando que eu não consigo escolher o número da camisa na seleção. É aleatório. Eles deram a 9. A gente sempre usou a 9. Mas agora encaixa com a nossa posição, né? E vamos ver se a gente consegue marcar aqui e ter uma boa atuação. Olha o Brasil vindo. Tardelli, camisa 10. Segura essa, Lucas. Vai vir a marcação. A gente segura. Bola aqui para o Tardelli. Vai, Tardelli. Bateu! Quase que o Brasil marca. Diego Tardelli com a sua caraquinha maravilhosa. Olha aí. O Lucas protegeu e girou. A gente fazendo a função de ponta direita, né? E o Tardelli soltou a bomba. Estamos na área já. Está autorizado. É o Ney na bola. Ney meio campo de ligação. Segura essa. Bola na área. Lá atrás tira. Quase, cara. A gente não marcou. E lembrando a todos que começa agora a nossa caminhada para a próxima Copa do Mundo, né, velho? Então começamos já pensando lá na frente. Lodi. Tive que mexer. Olha o domínio do Lucas. Aí você quebra, né, Lucas? Tentar girar essa bola. Boa, boa a bola. Dominou bem. Tardelli. Toca. Vem para o Lucas. Vai de esquerda mesmo. Salvo o goleiro. Ele bateu meio colocado, né, mano? Era para ter pegado um pouco mais forte ali. Olha o Lucas. Escapou do primeiro. Pegaram ele. Calma, Tardelli. Segura. Não, Tardelli. Não. Um Tardelli. Carequinha maroto. Safado. Atrapalhou toda a jogada, mano. O Brasil tenta a pressão. A abertura é boa. Boa, Dani Alves. Devolveu no Lucas. Devolveu no Dani Alves. Vem o cruzamento. Lá atrás. A gente vai tentar. Foi muito forte. Rebote a Argentina. Se foi o primeiro tempo, o Brasil está até melhor, né, família? Mas tem que encaixar melhor o ataque ali. E vamos lá. Começa a segunda etapa. Entrou o Agüero. Saiu o La Veste. O lançamento feito fica entre um lançamento e um chutão. Olha a Argentina chegando. Bola... Para o gol. Deu, Kleber Machado. Pode parar, Kleber Machado. Não dá moral para eles. Rodrigues. Gol da Argentina. Bola nas costas da zaga. O camisa 11 passou o passo. Tocou. Pegou no Agüero. E o Rodrigues. Rodrigues. Mandou para dentro. Agora sai... Ali. O Tardelli entra o Rodrigo. Não é errada a substituição. E agora pensem comigo. Neymar, Fernandinho, Rodrigo, Vini Jr., Lucas. Marquinhos. Pés de gente inteiro está aqui, mano. Lucas. Escapa bonito. Boa jogada. O Brasil está belando. Levando pela ponta. Faz o cruzamento. Eu tinha pedido para passar, mas foi o jogador que estava na lateral. Escanteio de novo. Neymar na bola. Entra Gabriel Jesus. A bola vem no meio da área. Quem vai... Vai sobrar para eles. Boa recuperação. Não. Dribble errado. Família quer me matar agora nesse momento. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Agora toma o gol. Lá vem Agüero. Pode marcar. Botou na frente. Bateu. Ufa. Olha quem entrou. Entrou o Hulk também, mano. Neymar. Rodrigo. Hulk. Lucas. Vini Júnior. Tocou. Batida. Pegou o goleiro. Quem chega? Ninguém foi. Olha a Argentina com Agüero. Vai marcar. Botou na frente. Salvou o goleiro. Neymar toca no Hulk. O Brasil tenta sair, mas é muito lento. Vamos puxar na frente. Rodrigo. Explorou, mas tocou mal. Lucas foi na raça. Roubou. Tem ninguém na área. Tijiro, marcador. Não foi. Caramba, mano. O cara marcou bem demais, velho. Rodrigo. Tocou. Bola vai pro Hulk, mano. Neymar. Vai chegar na gente. Lucas. Vai vir outro aqui. Não dá, não dá, não dá. Tô tendo muita dificuldade nessa posição, família. 1x0 a gente perde pros hermanos. Nossos fregueses, enfim, conseguem vencer a gente. O que aconteceu com o Garay ali, mano? Triste demais. Primeira rodada a gente perdeu. Tudo bem. Quem largou na frente? Peru, Chile, Argentina, Bolívia e Venezuela. Brasil, Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia perderam o seu jogo. Não teve um empate na primeira rodada. A gente não conseguiu marcar. Fizemos um jogo bem ruim. Como eu falei, estamos tendo uma dificuldade bem grande nessa posição. Tá sendo um desafio pra mim aqui, mano. Eu tenho que literalmente jogar de costas pra defesa e meio que receber e passar, tentar a tabela. Porque quando eu recebo e tento girar, já chega um zagueiro nervoso ali roubando a bola. Vamos lá. Temos mais um jogo agora contra o Uruguai. A gente pegou dois adversários difíceis de cara aqui, né? E temos mudança. Vini Júnior na esquerda. O Neymar vai mais pra frente. Ele traz o Dani Alves pro meio campo de ligação. O Lucas fica lá na frente. E aí temos Diego Alves no gol. Marquinhos, Hilton, o Hilton, né? Que a gente viu até no episódio passado. Muito bom jogador. E Léo Matos. Se tem Léo Matos, tem vitória. Mentira. Cavani, do outro lado, é o grande destaque junto com o Vecino. Eles têm uma boa defesa. Olha ali, 83, dois jogadores. Valverde, Pérez. Uma boa seleção do Uruguai, mano. Vamos direto já. Vamos tentar recuperar. A gente quer ir pra próxima Copa do Mundo. Então a gente tem que vencer, família. Vamos lá pro jogo. E vamos lá. Jogando fora de casa. Olha o estádiozinho da hora. Aconchegante. Estádio gostoso pra fazer gol, não é mesmo, família? Tá se acostumado com essa nova posição. Uruguai vem vindo já de cara. Olha aquela garrafa de Coca lá atrás, hein? Como diz Cristiano Ronaldo, beba um água. Vambora. Pedi a bola. Já toquei no meio. Tardelli toca na ponta. Vem o Brasil. Bola pro Lucas. Bateu. Ai, que azar, mano. Agora eu fiz o certo. Essa posição é isso. Tem que ser muito rápido. É dominar e bater. É dominar e passar. Ou passar de primeiro. Ou chutar de primeiro. E ali, mano. Eu dominei, chutei e passou muito perto do gol. Luan. Lucas toca no Vini Júnior. Vini Júnior já toca na frente. Lá vem o Brasil. Lucas dominou. Bateu. Gol. Não é fácil acompanhar o Kleber Machado. 1 a 0. Agora deu certo. Gol do Brasil. Agora deu certo. É isso. Brasil. Acostumando a nova posição. Vocês viram que eu tive que voltar um pouquinho. Passar de primeiro pro Vini Júnior. Já me apresentar na frente, ó. O passe. Já saí correndo. O Lodi tocou. E aí domina e chuta. Chuta forte pra fazer. 1 a 0. Se adaptando. Olha o lançamento na frente. Vai chegar. Não vai chegar. Vai tentar. Tira ali. A zaga. Neymar. Toca no Lucas. Toca um pouquinho atrás. O Brasil vai vindo. Ney. Lucas gira. Soltou a bomba. Esquentei. Lá vem jogar ensaiada. Ney. Toca. A gente vai tentar o chute. O oleiozinho rolou. O goleiro foi bem. Léo Matos. Roubou bem. Lucas. Toca no Ney. Ney tocou pro Léo Matos. Se manda ele. Agora a gente foi desarmado. Olha o Brasil vindo. Toca no Vini Júnior. O Brasil vai tocando. Vamos pra área. Cruzamento. Tira a zaga. Volta no Brasil. Foi forte. Passa agora do Neymar. Boa roubada do Brasil. Neymar e Lucas. Neymar. Segura. Toca na frente. Pro Vini Júnior. Pra fazer. Soltou uma bicuda. Sem olhar direito. Né, Vini Júnior? Só chutou. E aí o goleiro pegou. Escanteio. Vamos tentar de cabeça. Neymar na bola. A bola vai na direção do Lucas. Passa pertinho. Pertinho. E acaba o primeiro tempo. 1x0 pro Brasil por enquanto. Family. E vamos lá pro segundo tempo. Diferente do jogo contra o Argentina. O Brasil tá muito melhor. Eu falei. Léo Matos entrou. As coisas melhoraram. Confia. Boa bola. Marcação vem firme. Joga por baixo essa bola, mano. Tá louco. Não é assim também, né? O Neymar. Joga de lado. Tem o Vini Júnior do lado. O Vini Júnior recebe. Lucas. Gira. Tenta um drible mais ousado. E aí deu ruim. Cobrança de falta por Uai. Bola na área. Vou tentar puxar aqui, hein. Olha o passo que o cara me faz, mano. Jogou no fogo aqui. A gente conseguiu girar. O Brasil consegue sair com o Ney. Ai, o Ney tocou errado. Que pena. Já roubou a bola. Que isso, mano. Lucas. Gira. Boa. A bola pro Léo Matos. Ele toca na frente. Foi um pouco forte. A gente dividiu. E é do Brasil. Atrapa o Brasil. Rodrigo. Ney. Tentou o chute fora da área. Boa defesa. Vai acabar a partida. 1x0 pro Brasil. O Brasil foi melhor na partida. A gente conseguiu marcar. E o Brasil sai com três pontos. Então pronto, família. Segunda rodada se foi. O Brasil fica ali na quinta posição. Junto com o Paraguai, Argentina, Colômbia e Venezuela. Uruguai e Equador não venceram ainda. Bolívia é a única seleção 100%. Aqui com seis pontos. Peru e Chile tem uma vitória e um empate. Hora do fenômeno pegar um jatinho e retornar para a França. Porque temos compromisso e compromisso pesado. E estreia, né? Lembrando a todos. Eu mostrei episódio passado do nosso grupo, né? Benfica, PSV e Olimpiakos. Nosso primeiro jogo é contra o Olimpiakos. E o PSG agora vem com o Neymar e o Mbappé na ponta. Acho que o Neymar não tinha jogado na ponta ainda. Pelo que eu lembre. O Simons vem de meio campo. Junto com o Eni Kunku, Gilmore. O nosso lateral esquerdo está ali. Marquinhos quer na zaga com o Agué. E no gol, o Diego Alves. Todo mundo está tranquilo. O Neymar tem tudo para fazer um jogão. Do outro lado, Femme, o destaque deles é o Rafinha. O Rafinha, o atacante, que tem 82. Estreia na Champions. Vamos lá. Será que a gente conseguiu a nossa camisa 9? Ok, conseguimos a camisa 9. Olha ali. Bom, mesmo com a relutância do clube em considerar este assunto. Ela agora é sua. Está aí. Temos uma moralzinha, né, mano? Ah, pai. Para, né? Segura a gente. Vamos ver se a camisa 9 no PSG vai cair bem. A gente vai conseguir também se acostumar nessa posição. Porque partida após partida está sendo difícil. Vocês estão vendo. Vamos com o nosso uniforme branco. O Olimpiakos vai com esse uniforme. E bora para a estreia na Champions. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer. O próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. E vamos lá. Bola em jogo para você ligado na Globo. Camisa 9 ficou bonito, hein? Fala tu. Olha o Ney já. Vem roubando. Só que podia ter me dado opção de passe, né? E aí eu tentei virar, não consegui. Olha a chegada do Olimpiakos. Vai marcar. Ele perdeu. Que delícia. Bola para o Lucas. Domina. Deu tapinha aqui para o lateral esquerdo. Tem o Neymar lá na frente. Vamos ver se ele passa no Ney. Levou. Então vamos para a área. Ele cruzou o Lucas. Bateu. É isso. Gol. Vamos. Isso que eu falo que é o centroavante. Ele domina tirando do goleiro, família. Ele domina tirando do goleiro. O lateral esquerdo, hein, mano? Que arrancada foi essa? Olha lá. A curva que a bola faz também foi espetacular, né? Mano, que curva foi essa? Eu acho que ele errou o cruzamento, na real. Pegou meio que de três dedos, não sei. A bola foi abrindo. O Lucas esticou a perna com toda a qualidade que tem. Tira do goleiro e marca o primeiro do PSG na Champions. 1 a 0. 1 a 0. E vamos para cima. Lucas já toca no Mbappé. Mbappé sai bonito. Conseguiu ficar com a bola. Bola para o Lucas. Foi longa. Zagueirão só acompanhou. Lucas roubou do Rafinha. Deixa o Rafinha para trás. Se manda. Mbappé indo para frente. Mano. Ainda deu certo. Mbappé. Lucas. Escapou. Tira. Bate. No cantinho. No cantinho. Para fazer mais um. homenagem. Está feito. O segundo gol também. Mbappé conseguiu tirar. Deu um tapinho. A gente sai da marcação. Sai do segundo. E aí, na qualidade que ele tem, tira do goleiro. Boa jogada. Estamos bem, família. É isso. Estamos bem demais. Olha como ele consegue sair dos dois na marcação. E depois tira do goleiro. Primeiro tempo já foi. O PSG é muito bem, né? Olha o Lucas. Tabela com o Mbappé. Protege. Escapa bem. Joga no Mbappé. Rolou a tabelinha. Olha o chute. Quando a fase está boa, a gente tem que tentar, né? Vem o Lucas. Já toca no meio. Rola para ele. Tentou o Mbappé. Deu ruim. Lucas. Tentou. Mano, o manuinho ia passar mais forte. Ele deu um tapinha meio estranho. Para cima do goleiro. Olha aí. Ney. Muita marcação. A gente consegue tocar no Ney. Mbappé. Vai chegando para o PSG. Mbappé bateu. Segura o firme goleiro. Vinícius Machado. Olimpiakos vai marcar. Diego Alves. Fazendo seu milagrezinho. Lucas. Domina. Espera a marcação. Consegue botar na frente. Foi bem demais o marcador. Mais um minuto, família. Vai acabar a partida. PSG vai estreando bem. Acaba. 2 a 0. Conseguimos marcar duas vezes. Muito importante para a gente. Para a nossa sequência nessa nova posição. Para ganhar mais confiança. E importante também começar a Champions Bank. Como ficou a situação do grupo. Benfica e PSG largaram na frente. PSV e Olimpiakos perderam. E as duas partidas... Ah não. A partida do Benfica e PSV foi 4 a 2. A nossa 2 a 0. E chegamos a 5 gols em 7 partidas aqui com a camisa do PSG. Tá. Estou até que satisfeito. Mesmo tendo jogos difíceis. Mesmo não dominando a posição. A gente está conseguindo marcar golzinhos importantes. E agora a gente volta a jogar o Campeonato Francês, família. Temos o Angels. Pela terceira rodada. Eles estão na décima posição. A gente vai liderando junto com Lyon, Nice e Bordeaux. Deixa eu ver o que o Preus escalou bem com o Vini Junior dessa vez. Aí ele puxa o Neymar para o meio campo. Bota ali o Mbappé. O Lucas na frente. Dialou, vem. Marquinhos, o H. O nosso lateral esquerdo. E Diego Alves. Beleza. O Lucas está um pouco para baixo. Isso pode atrapalhar um pouco. Ok. Vamos lá. Mais um jogo. Mais uma vez em busca de gols. Importante. Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite. Um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Quase tudo pronto para começar o jogo. O árbitro está esperando dar o horário. Vai começar o jogo. E começa a partida. Bola em jogo para você ligado na Globo. Lucas já toca aqui de lado do ar. Já vem buscar. Já gira. Segura. Tem o Mbappé atrás. Vai no Mbappé. Mbappé tentou o chute. Escanteio. E lá vai Neymar na bola. Jogo atrás. Olha o Lucas. Ai. Lucas tentou de... Foi audacioso ali. Tentou. Mas estava difícil de letra. Estava longe. Vai chegando o time deles. Caramba. Pensei que ia entrar. Chaves Simons. Lucas toca na ponta. Veio o Chaves. Tentou driblar e perdeu, né? Poxa, Chaves. Lucas recebe. Vai vindo marcação atrás dele. Boa. Tocando o Vini Jr. Ney. Toca no Mbappé. Mbappé. Toca no Lucas. Para dividir ali com o zagueirão. Não deu. Passa o Mbappé. Foi curto. Boa do Vini Jr. Vai chegar. Mbappé. Boa jogada. Espera aí. Juiz marcou falta em algum lugar. Vamos ver onde. Foi falta aí no Lucas. A gente tinha feito a finta e ele deixou o pé. Vamos lá. Será que vai ser o primeiro gol de falta no PSG? Lá vai Luquinhas. Dá uma respirada. Vai na batida. Não deu. Chave. Toca no Vini Jr. Não conseguiu fazer nada. Mbappé. Repressão do PSG. Está difícil furar a zaga deles. Lucas. Toca no lateral. Vai para a área. Ele traz. Tenta o cruzamento. Mbappé. Quem vem? Chega batendo. Ninguém chega batendo. Era para o Neymar vir correndo ali, mano. Primeiro tempo se foi. Não conseguimos até o momento furar o bloqueio do Angels. Olha o Lucas. Escapou bem. Mbappé. Carrega. Ai, mano. Eu não esperava esse passo. Eu estava correndo. Ele dominou mal porque eu estava correndo. Mbappé. Lucas. Tocou no lateral direito. Boa bola. Ele invadiu. Faz o cruzamento. Na mão do goleiro. Vini Jr. Mbappé. Vini Jr. A tabela vai saindo. Vini carrega. Vamos lá. Já estamos na área. Ele carrega atrás. Vini. Está apertado. Escapa. Toca atrás. Chave. Chega no Mbappé agora, mano. Lucas. Puxa. Foi falta. Ué, foi falta. Vamos. Vini Jr. Mbappé. Para fazer. Vai Mbappé. Bateu prensado. Será que foi escanteio? Não foi escanteio, não. A gente não consegue furar essa retranca braba do time adversário. Já são 80 minutos e eu acho que vai dar empate, hein? Estou sentindo. Ney, carrega. Tocou no Mbappé. Deu ruim. Passei errado. Vai, meu latero. Desistiu por quê, mano? Marquinhos. A gente já ajeitou atrás. Ele toca para a gente. O Lucas consegue o domínio. Faltou tirar do zagueiro. E acabou. Empate sem graça. O time não teve uma criatividade tão grande nesse jogo. E não conseguimos sair da retranca do Angels. E olha só. Tem briga. E foi pela terceira rodada. A gente perde nosso 100% de aproveitamento. Caímos para a quarta posição. Bordolion e Nice continuam aí com 100% de aproveitamento. Uma pena, né? Que a gente não conseguiu marcar nesse jogo. Não conseguimos ajudar o time aí a vencer. Um ponto foi pouco. Bom, família. Vamos ficar aqui nesse episódio. Muito obrigado quem assistiu. Estamos melhorando devagarinho nessa posição. Ainda é muito difícil. Dependendo do jogo, é muito complicado. Por exemplo, contra o Rangers ali, a gente não conseguiu fazer nada. Jogo passado contra o Olympiacos, a gente já foi melhor. Então, eu acho que a gente vai oscilar. Mesmo assim, o time estava muito bem. Tinha 7 vitórias seguidas. E com esse empate, a gente quebrou essa sequência de vitórias. Muito obrigado para quem assistiu. Tamo junto. E até o próximo vídeo.